Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot. Continuando aqui as tiragens para a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo é Cruzeiro e Bragantino. É o Cruzeiro recebendo o Bragantino em casa nesse sábado, dia 13 de julho, às 4 horas da tarde. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí pessoal, para quem vocês estão torcendo, quem vai vencer, qual vai ser o placar de Cruzeiro e Bragantino? Deixe aqui nos comentários. Vamos lá então. Vamos começar com o Cruzeiro recebendo o Bragantino em casa pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, dia 13 de julho, às 4 horas da tarde, o Cruzeiro vai vencer o Bragantino. Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, o Cruzeiro vai vencer o Bragantino. As energias aqui no Baralho, chegando para o time do Cruzeiro, enfrentando o Bragantino. Cruzeiro recebendo o Bragantino em casa. O Cruzeiro vai vencer o Bragantino. Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, o Cruzeiro vai vencer o Bragantino. Vamos ver aqui no Baralho, chegando para o time do Cruzeiro. Olha só a carta do Cavaleiro, a carta do Trevo, a carta do Caixão. Olha só a carta do Livro, a carta do Rato, a carta do Urso. Vamos lá. A carta da Criança, a carta da Correspondência, finalizando com a carta da Torre. Olha só, pessoal, não é uma tiragem tão positiva assim para o Cruzeiro, hein? Ter alguma questão de desgaste, uma questão burocrática. Até o Cavaleiro traz no início uma barreira já. Talvez tenha que ter uma superação, uma renovação, um novo ciclo aí para o Cruzeiro, hein? Então, o Cruzeiro não vindo tão bem assim pelas energias do Baralho, chegando. Olha só, a carta da Criança traz uma questão de ingenuidade também. Talvez a comunicação entre os jogadores traz uma queda aqui, hein? Vamos ver aqui no Tarô para o Cruzeiro, vamos ver aqui as energias no Tarô para o Cruzeiro. No Baralho de Cigano não vejo tão positivo. Vamos ver aqui no Tarô, três cartas no Tarô, o Cruzeiro vai vencer o Bragantino. É a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, dia 13 de julho, às 4 horas da tarde, é a 17ª rodada. Vamos ver aqui, o Cruzeiro vai vencer o Bragantino. Vamos ver no Tarô, três cartas no Tarô para o time do Cruzeiro. Olha só, pessoal, a carta do Julgamento e a carta do Enforcado, hein? E a carta da Papisa, olha só, passou um pouco difícil para o Cruzeiro, hein? Confirma que mesmo jogando em casa, tendo uma situação difícil, a carta do Julgamento, né? Trazendo aquela questão de analisar muito, né? Tendo alguma dificuldade aqui no jogo, a carta do Enforcado também. A carta do Enforcado muitas vezes pode ser algum lance, alguma situação assim. Mas com a carta da Papisa também reforça essa questão aqui um pouco mais difícil para o time do Cruzeiro. Então vamos ver para o Bragantino, mas para o Cruzeiro vejo dificuldades aqui. Está tentando controlar, mas tendo desgaste, tendo situações difíceis. A questão burocrástica também, o jogo pode ser um pouco burocrástico, talvez até para o Bragantino. Mas não é uma tiragem tão favorável, tão favorável assim, né? Para o Cruzeiro, pessoal mesmo jogando em casa, hein? Vamos ver para o Bragantino, vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá então. O Bragantino jogando contra o Cruzeiro, fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, dia 13 de julho, às 4 horas da tarde, o Bragantino vai vencer o Cruzeiro? Deixe aqui nos comentários, pessoal, qual será o placar e para quem vocês estão torcendo. É o Bragantino jogando contra o Cruzeiro, fora de casa. O Bragantino vai vencer o Cruzeiro? O Bragantino vai vencer o Cruzeiro? O Campeonato Brasileiro é a 17ª rodada, vamos ver aqui as medias, no Baralho Cigano para o Bragantino. O Bragantino vai vencer o Cruzeiro, o Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, sábado, dia 13 de julho, às 4 horas da tarde. A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bragantino vai vencer o Cruzeiro. Vamos ver aqui no Baralho Cigano para o time do Bragantino. Olha só, a carta do Chicote, a carta do Homem, a carta da Chave, a carta do Jardim, a carta da Casa, a carta da Âncora, a carta dos Peixes, a carta da Criança e finalizando com a carta do Cavaleiro. Olha, pessoal, bem mais favorável que para o time do Bragantino, mesmo tendo uma certa estagnação em algum momento, mas começando muito bem. Tentando buscar o resultado rapidamente, trazendo movimentação, ação, indo com muita força aqui, tá? Então a carta da Chave também traz abertura de caminho, escolhendo aqui questões favoráveis fora de casa. Tem uma questão aqui de que em algum momento pode ter uma estagnação, o jogo pode ser um pouco mais parado, um pouco menos movimentado aqui. Mas talvez aí tenha uma superação muito rápida aqui para o time do Bragantino. A carta dos Peixes também traz questões favoráveis, a carta dos Peixes traz prosperidade. A carta da Criança aqui, ela traz mais como renovação, tá, pessoal? Renovação, esperança, alguma novidade, uma situação mais forte aqui, porque tem cartas favoráveis ao lado. A carta do Cavaleiro também trazendo situações positivas, né? Respostas e mensagens rápidas aqui. Então o Bragantino vem de forma positiva para essa partida fora de casa enfrentando o Cruzeiro, hein? Vamos confirmar aqui no Tarot. Três cartas no Tarot para o Bragantino. O Bragantino vai vencer o Cruzeiro. É a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino jogando fora de casa enfrentando o Cruzeiro. Sábado, dia 13 de julho, às 4 horas da tarde. O Bragantino vai vencer o Cruzeiro. Vamos ver aqui no Tarot. Três cartas no Tarot para o Bragantino. Olha só a carta da Roda da Fortuna também. A carta da Força e a carta do Julgamento. Bom, pessoal, aqui no Tarot tem uma questão de equilíbrio em relação ao Cruzeiro, tá? Porque tem a carta da Roda da Fortuna. Também tem uma questão de alça e baixa aqui. Com certo equilíbrio até. Mas a carta da Força também traz a questão de que o time do Bragantino vai ir com muito mais força. Arriscando muito mais para essa partida. Tem aquela questão, sim, de que possa ter os contra-ataques aí. Mas tem também a questão do julgamento, né? Analisar bastante a situação. Analisar o jogo aí. Então o Bragantino vai ter esse cuidado também aí. Então, pessoal, respondendo a pergunta aqui. Cruzeiro e Bragantino. Eu vejo a vitória do Bragantino pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, dia 13 de julho, às 4 horas da tarde, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.